Olá turminha do terceiro ano e aí como é que vocês estão? Eu sou a Tia Vânia, nós estamos na semana 18, nossa semaninha de revisão iniciando aí. Vamos falar hoje sobre gramática e nessa revisão a gente vai aí rever o que nós estudamos nesse terceiro bimestre, isso? Nós estamos nos preparando para a semana que vem, que é a semana 19, onde nós teremos nossas avaliações bimestrais no terceiro bimestre. Então fica ligadinho, muita atenção, porque nossa revisão de hoje está só começando. Bem, nós iniciamos aí o nosso estudo, que são os pronomes, né? Em situações de comunicação há duas ou mais pessoas envolvidas, não é verdade? Para definir a posição de cada uma, nós usamos os pronomes, tá? Então, veja aqui alguns exemplos. Eu, tu, você, ele ou ela, nós, vós ou vocês, eles ou elas, tá? Então, eu, gente, é a primeira pessoa do singular que se refere a quem fala, né? Então, se você observar aí bem na imagem, o menino está dizendo eu. Tu ou você é com quem se fala, sendo aí a segunda pessoa do singular. Observem aí a menina falando, né? De uma outra pessoa. Ele ou ela, de quem se fala, né? De quem se fala. Estão nos referindo aqui no caso a eles, né? A outras pessoas. Nós, quem fala, primeira pessoa do plural. Vós ou vocês, no caso aí com quem se fala, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, de quem se fala, terceira pessoa do plural. Então, olha só como é que ficou nosso plano espesso. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoas, ó. Eu, tu, ele ou ela. E agora no plural. Primeira, segunda e terceira pessoas. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira, eles ou elas. Vamos aqui completar o nosso quadro. Eu me lembro de você. Tu perdeste o Ju. Eles vão se comportar melhor. Tu também tens estudado. Eles chegaram cansados. Ela vai se comportar melhor. Temos também, gente, uma tirinha, né? E a gente vai, no caso, aí, usar alguns pronomes, não é verdade? A tirinha de Calvin e Haroldo. Olha só o que Calvin diz. Amanhã, nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. Cada um de nós tem que encontrar um artigo no jornal, ler para a classe e explicar. Que artigo você escolheu? Este aqui. A alienígena espacial casa-se com um clone de Elvis com duas cabeças. Realmente, não sobra muito para explicar. Então, gente, nessa tirinha, Calvin está procurando um artigo de jornal para ler em uma aula, não é verdade? A quem ele se refere quando diz nós? E aí? Isso mesmo, ele se refere a ele e aos colegas de sala. Agora, a gente vai trocar as frases, tá bom? Vamos reescrevê-las, só que a gente vai tirar aí as palavrinhas em destaque e vamos trocar por pronomes. Calvin está procurando um artigo no jornal. Eu posso trocar a palavrinha Calvin por ele, pronome ele. Então, a frase fica, ele está procurando um artigo no jornal. No item B, Haroldo e Calvin são muito amigos. Eu posso trocar Haroldo e Calvin por eles. Eles são muito amigos. No item C, eu e meus amigos da turma vamos fazer o trabalho. Então, a gente pode trocar tudo isso aí por nós. Vamos fazer o trabalho. Haroldo é um tigre. Ele é um tigre. Vamos falar agora de pronomes demonstrativos, tá? Vamos lá. Ele relaciona essa pessoa no discurso e indica a distância entre essa pessoa e o objeto mencionado. Tá bom? Vamos lá? Ganhei de presente esta camisa que estou usando. Então, esta está próxima da pessoa que fala. Esta cadeira está fora do lugar. Próximo da pessoa que ouve. De quem é aquele estojo? Longe de quem fala e de quem ouve. Também, gente, os pronomes se relacionam com os tempos verbais. Nesta semana, teremos reuniões importantes. Pode indicar aí no caso o presente ou uma ação futura, não é isso? Nesse dia, encontramos João e sua irmã. Nesse caso, indica uma ação num passado muito próximo. Naquele tempo, morávamos todos no interior. Indica uma fada no passado bem distante. Em relação ao discurso, os pronomes demonstrativos servem também para indicar ao leitor e ao ouvinte algo que foi mencionado ou que vai se mencionar. Pedro, João e José, estes são os meus melhores amigos. Em relação aos verbos, olha só o que nós vimos. Temos aqui um poema da escritura Graça. E ele se chama... Verbos. Treze horas. O céu ficou escuro. Pássaros assustados procuravam abrigos. Relampejou e choveu. Choveu forte. Granizo nas vidraças. Fortes enxurradas. Ventania. Folhas movendo-se ao vento. Chuva por muito tempo. A chuva passou. O arco-íris brilhou. O céu azul ficou. Gente, verbo é a palavra que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Relampejou e choveu. São fenômenos da natureza. Folhas movendo-se ao vento. Movendo-se é uma ação. O céu ficou escuro. Ficou. Indica um estado. Os nossos verbos, pessoal, eles podem variar em três tempos. Presente, passado e futuro. Lembrando que passado também ganhou o nome de pretérito. No presente, o fato ocorre no momento em que se fala ou fato contínuo. No pretérito ou passado, o fato aconteceu antes do momento em que se fala. E no futuro, o fato ocorrerá ainda após o momento em que se fala. Também trabalhamos o uso do M ou N, né? Palavras com M ou N. O circo Mambembe tem um macaco ensinado. O nome do macaco é Pimpinela. Pimpinela toca bumbu e berimbau. Pimpinela também sabe sambar. É só a banda tocar um samba e Pimpinela sai sambando. Toda a gente canta e samba junto com ele. Vem, vem, vem. Vem correndo, minha gente. Para ver o Pimpinela, o sambista inteligente. Pimpinela gosta de amendoim e de bombom. Esse aqui é um texto da Maria Luisa de Resende. Então, ela mostra aí, gente, que o M e o N, eles são dois irmãos. Mas como são diferentes? Olha só a regrinha antes da letrinha P ou da letrinha B de bola. Se ficar na dúvida sobre o N ou M, você vai usar sempre a letra M. Nos outros casos, você vai usar aí o N, né? Da menininha aqui, certo? Atenção, amiguinho. Antes do P e do B, só podemos usar a letra M. Vamos agora ver algumas palavrinhas com a letra M antes do P e depois com M antes do P. Palavras agora com M antes do P. E agora fica o nosso muito obrigado. Agora é a hora de produzir, tá bom? Vamos produzir. E depois a correção a gente vai fazer juntinho, tá bom? Um super beijo. E até o nosso próximo encontro. Bye, bye.